Fala parceiro, vem comigo conhecer as principais soluções que a Intelbras trouxe para a ISC Brasil 2024. O Intelbras Defense A 3.2 foi um dos destaques de inovação, sendo inclusive premiado devido a sua integração com controladores de acesso, drones e o novo recurso InSurch que permite realizar a busca por pessoas e veículos em um vídeo gravado ou até em imagens ao vivo. Inclusive buscando diferentes álbuns em uma mesma cena. Além de muitas câmeras de alta resolução, movimento, videoanalíticos e até a leitura da placa de veículo. E olha só, uma estrutura de redes profissional aliada a gravadoras inteligentes e video stories garantem redundância no armazenamento. Muitas dessas soluções já estão empregadas em cases reais que você acompanha no podcast Soluções em Foco lá no nosso canal do YouTube. E aí A CIDADE NO BRASIL